Na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Sais DH, em parceria com a Fundação Garibaldi Brasil, FGB, realizou uma programação em comemoração ao Dia Nacional do Estagiário. O evento ocorreu no Teatro Maués Melo, localizado no Centro Cultural Talmaturgo Filho, no bairro Manoel Julião. O estagiário Nicolas Smith falou sobre a importância do estágio para os jovens. Ser estagiário é a gente contribuir dentro da administração pública, contribuir dentro da administração da maioria das empresas, ganhando experiência, estando dentro do ambiente de trabalho, onde a gente pode construir desde a experiência profissional, a experiência emocional, trabalhar todo esse âmbito dentro da juventude. E a Prefeitura hoje desenvolve um trabalho com o programa Bolsa Estágio, que beneficia tanto estudantes de escolas públicas, estudantes cadastrados no Cadastro Único, estudantes de universidades particulares e universidades públicas aqui do nosso estado. O estágio é a primeira oportunidade de trabalho para o jovem. É muito importante aproveitar essa oportunidade, aprender, porque a partir daí abrem-se muitas portas para o profissional. Segundo o presidente da FGB, Pedro Aragão, a Prefeitura de Rio Branco tem em torno de 100 estagiários provenientes do programa Bolsa Estágio. E isso é maravilhoso. Ganha a comunidade, ganha a Prefeitura e ganha muito mais a instituição acadêmica e os acadêmicos, porque eles podem, assim, desenvolver as suas capacidades profissionais de uma forma muito mais eficaz, com a prática. Estou hoje aqui representando o nosso prefeito Bocalom, que está em outro evento. A gente veio trazer um grande abraço e um incentivo para essa classe de estagiário, porque é o primeiro emprego dele. Aqui é onde vai começar toda a carreira. E como a gestão é para cuidar de gente, a gente cuida deles com carinho, oferece a oportunidade e apresenta um ambiente de trabalho, onde eles possam desenvolver suas habilidades. Legenda Adriana Zanotto